O Ministério da Saúde anunciou a previsão de iniciar o reforço bivalente de imunização contra a Covid-19 no dia 27 de fevereiro. A expectativa é que pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas recebam o reforço bivalente logo na primeira etapa. Também em fevereiro, o Ministério da Saúde dá início à distribuição de 150 mil testes rápidos para apoio ao diagnóstico da ranceníase no SUS. A entrega dos testes coloca o Brasil como o primeiro país no mundo a ofertar insumos para a detecção da doença na rede pública. E a crise humanitária em território Yanomami segue como destaque aqui nas nossas redes sociais. Logo no início da missão, mais de mil indígenas com graves problemas de saúde e situação de extrema vulnerabilidade já foram resgatados. Segundo o secretário de Saúde Indígena, Ricardo Veib Tapeba, os principais problemas de saúde identificados são desnutrição e malária. Ainda assim, em cinco dias, houve redução de 201 pacientes internados na Casa de Apoio à Saúde Indígena de Boa Vista. A redução foi possível graças à atuação da Força Nacional do SUS em assistência ao povo Yanomami. E um hospital de campanha, inclusive, começou a funcionar nesta semana. E atenção! É falsa a informação que os indígenas encontrados em estado grave de saúde no território Yanomami não são brasileiros. A região que passa por uma crise humanitária provocada pela falta de assistência médica e sanitária é a maior reserva indígena do país, com mais de 30 mil habitantes.